Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os meus lidos do mês de janeiro de 2021. Nesse mês de janeiro eu dei prioridade para ler coisas do meu Kindle porque justamente no final do ano eu consegui vários livros de graça que estavam nessa promoção louca que os autores estavam colocando várias coisas de graça. Fui lá, peguei um monte de coisa e não li nada. Aí o que eu fiz, tomei vergonha na cara e fui ler. E além disso eu li dois livros físicos. A primeira coisa que eu tenho pra comentar com vocês é Goiaba que é uma HQ curtíssima do João Luiz e Nicolas Maia e é muito, muito, muito fofo. Fala sobre dois meninos que eles são jovenzinhos, crianças e eles são muito, muito melhores amigos mas talvez eles queiram ser mais do que melhores amigos. E aí rola, enfim, coisas aí que eu não posso realmente falar muito sobre porque como é muito curtinho, qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler. As ilustrações dessa HQ são tipo... Ai, muito fofas. Dá vontade de apertar. Quando eu comecei realmente a me pegar os personagens, acabou e eu fiquei tipo desolado. Mas aí, enfim, né? Paciência, a gente vai ter que procurar outra coisa pra ler. Eu já vi que um dos autores, ele tem outras histórias então provavelmente eu vou acabar correndo atrás dessas outras histórias também porque realmente eu achei muito, muito, muito legal e muito fofo. E também nesse mesmo dia, no dia 1º de janeiro eu li Quando o Duís Soca Barra, que é um conto do Vinícius Grossos eu nunca tinha lido nada dele e eu amei. Realmente é muito, muito legal, muito fofo. Todos esses clichês que a gente lê lá fora de casais felizes e... Ai, desventuras do universo e aí se esbarra e ai meu Deus, viramos amores para sempre. Eu senti essa mesma vibe nesse conto. Então, assim, quero muito ler outras coisas dele. Já tem vários livros dele na minha lista lá de desejados e na lista de quero ler do Scoob. Então, se não der certo, talvez esse ano eu comece realmente a me engatar mais em Vinícius Grossos porque realmente eu amei essa história. E ela é uma história que se passa nesse período de pandemia. Se eu não me engano, na verdade, ela é bem mais para o início da pandemia quando realmente as coisas estavam naquele meio caos de a gente não saber o que vai acontecer, quanto tempo vai durar e aquelas coisas, aquelas esperanças. Eu achei muito fofo e não muito pesado para esse tema pandemia. Então, assim, não me deixou mal em momento algum. Realmente é uma história dessas felizinhas e que se passa hoje em dia. Se você se sente incomodado, talvez eu ache que não deva ser realmente o melhor momento. Outra leitura também no meu Kindle foi Quando Eu Puder Te Abraçar, que é uma coletânea, na verdade, de contos que foi organizada pelo Alan Silva e tem muitos participantes. Eu adorei, tipo, vários dos contos. Então, eu não vou conseguir dizer realmente quem foram essas pessoas porque provavelmente eu vou acabar esquecendo alguém. Mas aqui na descrição vai ter lá o link para vocês irem lá conferir tudo certinho e bonitinho porque realmente é muito legal. Essa história realmente já é um pouco mais pesada, digamos assim, porque realmente ela fala de várias perspectivas diferentes sobre esse tema de pandemia. Coisas fofas acontecendo, tem coisas mais dramáticas, tem alguns personagens que acabam morrendo. Então, esse realmente eu acho que é bom. Ou você ler já preparado psicologicamente, que você não vai ficar tão afetado assim. Ou então, realmente você dá uma segurada aí, esperar realmente todo esse caos passar. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que intercalando os contos tem uma personagem que ela vai realmente contornando tudo ali e é ela que amarra toda essa história. Que é uma personagem de uma entregadora, que ela é trans. E é muito curioso ver que realmente várias das coisas que ela vai comentando e que ela vai entregando na casa de quem ela está indo normalmente vai ter algum envolvimento com algum conto ou anterior ou conto que vai vir ou literalmente qualquer conto da história. Porque é muito legal que alguns dos contos eles se entrelaçam os personagens de um acabam aparecendo no outro ou então eles fazem menções de um no outro. Então eu achei isso muito legal. Tem contos que são realmente para você rir e tem contos que é realmente para você chorar. E também nesse meio tempo ali no iniciozinho do mês eu li uma das minhas melhores leituras do ano que foi The Invisible Life of Ed LaRue. Esse livro eu li em e-book aqui pelo meu Kindle mas ao mesmo tempo eu estava ouvindo o audiobook que está disponível de graça lá no Scribd. No caso não é bem de graça, né? Porque você precisa ser assinante da plataforma. Mas o que eu fiz? Eu fui lá, assinei um mês de graça e aí ouvi e meti o pé. Então se você também quiser ouvir o audiobook vou deixar aqui na descrição o link lá do Scribd para você lá se inscrever e garantir isso também. Mais para frente eu vou dar outra indicação do Scribd então fique segurando aí. The Invisible Life of Ed LaRue basicamente é a história da Ed LaRue que é uma menina que ela fez um pacto com o diabo para ser eterna com a única condição de que ninguém nunca vai se lembrar de quem ela é. Ou seja, ela não vai poder deixar nenhuma marca no mundo. Até que um dia ela está lá espimposa andando numa livraria e aí um garoto fala assim Ei, te conheço. E aí ela fica meio Perdão, como assim você não conhece? E a história vai se desenvolvendo a partir daí. Sendo que esse livro ele é tão grandioso tão incrível e tão maravilhoso assim como o Vichuab que é a autora dessa história que isso daí não é nada da história. Realmente isso só vai acontecer na história lá pela página 100 lá pela página 50 é que a Ed vai fazer o pacto lá pela página 100 é que ela vai ser realmente reconhecida então assim, tem muito chão de muitas surpresas que você vai ter até realmente a gente chegar nessa curta sinopse desse livro e é muito incrível. Eu quero fazer uma resenha realmente falando sobre esse livro mais detalhadamente sobre as coisas que me impactaram sobre tudo desse livro mas por enquanto essa resenha está lá no meu Scooby apenas na forma escrita quando eu releio o livro em português eu venho, volto, faço todo esse meu escarcial que eu vou fazer porque realmente eu amei esse livro já é tipo, eu acho que um dos melhores livros que eu já li na minha vida e enquanto eu estava lendo o Ed LaHue eu também estava lendo o Canto Mais Escuro da Floresta da Holy Black que é um livro que se passa no mesmo universo desse mundo das fadas que a Holy Black criou e ele se passa antes do Povo do Ar que é a trilogia que eu já li aqui no canal tem vários vídeos também que eu vou deixar aqui na descrição e a história disso aqui é basicamente sobre a Hazel e o Ben que são dois irmãos que eles vivem numa cidadezinha lá nos Estados Unidos que tem um convívio muito forte com o Reino das Fadas mas o universo daqui, nesse caso, desse livro se passa realmente no mundo dos humanos então é completamente diferente do que a gente tem lá no Povo do Ar e isso pra mim foi uma das coisas mais legais porque justamente a gente tem uma proximidade muito maior com a nossa realidade, né, do dia a dia e nessa cidadezinha, no canto mais escuro da floresta existe um caixão de vidro que tem um ser das fadas adormecido há tipo, décadas e ninguém sabe quem ele é o que aconteceu por que ele está dormindo enfim, até que não é mesmo um dia ele vai acordar isso não é um spoiler porque é óbvio e o Ben e a Hazel eles vão estar envolvidos de alguma forma com isso e vai rolar toda essa investigação ali por parte deles porque realmente eles são muito envolvidos com o mundo das fadas uma das coisas que eu mais gostei é que o Ben ele é um personagem abertamente gay e não existe nenhum problema com isso tipo, ele é gay e pronto, acabou e a Holy Black ela consegue fazer essa representatividade dentro dessa história de uma maneira muito respeitosa assim como ela fez lá na trilogia do Povo do Ar que também os personagens são basicamente bissexuais e tipo, nenhuma LGBTfobia então, se você gostou de Povo do Ar eu aconselho você fortemente a ler esse livro porque ele está disponível também no Kindle Unlimited então se você assina no Kindle Unlimited você pode ler esse livro de graça ou então você pode assinar o teste grátis aqui na descrição que você também vai estar lá lendo essa maravilhosa cidade outra leitura que eu também fiz através lá do meu escribid foi Ative Among the Trees que esse título é um trava-língua mas de qualquer forma essa é a graphic novel que se passa antes da série Uma Chama Entre as Cinzas que inclusive também já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa série e eu amei essa graphic novel ela se passa durante o período dos 5 e acompanha a Eleni e o Elias que são dois dos protagonistas da série original e a gente vai acompanhar ali eles naquela época que eles eram jovenzinhos e estavam passando por essa fase de testes nesse ano ali de Blackcliffe em que as crianças basicamente são jogadas pra fazerem diversas missões e que são assim missões completamente mortais e que é realmente pra ver quem é que vai sobreviver basicamente o pessoal lá de Blackcliffe eles acreditam muito nessa coisa do darwinismo de ver quem é que vai se adaptar e sobreviver e que só realmente os mais fortes vão chegar no final desse ano e essa graphic novel ela é inteira em uma dessas missões que eles vão ter que fazer que é justamente roubar um pouco de veneno de dentro de uma ilha que está sendo super vigiada por vários máscaras e também é muito curioso ver a maneira que essa história é contada porque ela é muito cruel assim como a série original é muito cruel muito sanguinária mas visualmente as HQs elas não são tão gráficas quanto os livros a ilustradora ela deu uma leve maneirada ali não botou tanto sangue não botou tantas coisas gráficas acontecendo pra realmente não ficar tão impactante principalmente porque eu acredito que alguns jovenzinhos vão estar lendo essa história também muito que bem começou a chover e essa graphic novel não necessariamente você precisa ter terminado de ler tudo justamente porque ela fala de um período que se passa antes da série original então você pode ler ela tranquilamente sem nenhum problema inclusive você pode começar a ler por ela e depois ler realmente a série original e como eu falei essa graphic novel também está disponível lá no Scribit para você ler você pode fazer o teste grátis vai estar aqui na descrição e outra HQ que eu também comecei a ler esse mês e que eu estou tipo assim fascinado fissurado é Heartstopper eu comecei a ler essas HQs justamente porque saiu a notícia de que Heartstopper vai ser a primeira série da Netflix com romance aquele ano voltado para o público jovem no caso com romance ali entre dois menininhos um deles é um menino gay e o outro é um menino bissexual e é muito, muito, muito fofo a Alice que é a ilustradora e também a autora dessa série ela publica páginas novas no Tapas que é um site disponível pra você ler histórias em quadrinhos desse tipo ela publica isso a cada 10 dias então eu já estou tipo no Hoje em Dia eu já consegui ler mais de 1.100 páginas que ela já liberou e eu estou tipo fascinado eu quero muito, 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 muito que essas HQs venham logo pro Brasil lá na Gringa já tem até o terceiro volume dessas HQs e esse ano vai ser o quarto volume mas no Tapas já tem muito mais páginas do que realmente está nessas versões impressas então assim se você também sabe ler inglês e você também quer acompanhar essa história maravilhosamente linda faça isso vai estar aqui na descrição e também esse mês eu finalmente consegui terminar de ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes o novo livro da série Jogos Vorazes da Susana Collins e Meu Pai Eterno o que foi essa experiência lendo esse livro se você ainda não conhece esse livro aqui ele se passa 60 anos antes do início de Jogos Vorazes então a gente vai conhecer aqui o período do décimo Jogos Vorazes na época que era tudo mato ninguém gostava de assistir e o protagonista dessa história é o Snow que vai vir a ser vários anos depois o presidente Snow lá do período da trilogia original e é muito curioso ver o como que naquela época ele já era levemente sociopata eu amei ter lido essa história e a maneira que a Susana Collins conseguiu expandir absurdamente esse universo porque a gente não só descobriu muito sobre a vida do Snow mas também sobre muito do cenário sociopolítico econômico de Panem que inclusive não só do cenário realmente do período do décimo Jogos Vorazes mas bastante também do período da guerra e muito do que realmente a gente vai dar a entender do que vai vir a ser nos próximos 60 anos até realmente começar a trilogia sem dar nenhum spoiler eu posso dizer que o livro ele é dividido em 3 partes que é o antes o durante e o depois dessa edição do décimo Jogos Vorazes e eu achava que realmente o ápice pra mim seria o durante os jogos mas eu amei muito o que acontece depois e todo o desenrolar dessa história principalmente porque depois que os jogos terminam aparecem várias pequenas nuances de coisas que vão vir a ser realmente o grandíssimo Jogos Vorazes esse reality show que toda Panem para pra assistir eu amei revisitar o universo de Jogos Vorazes eu sou completamente apaixonado pela Suzane Collison por tudo que ela já escreveu dessa série porque agora realmente temos mais um livro e eu mal posso esperar pra ela escrever mais coisas eu espero que ela realmente nesse momento esteja presa na casa dela igual ela sempre fica porque essa mulher nunca sai na rua eu espero que ela esteja escrevendo mais um livro e que seja o livro do Hamlet por favor se ela me dá um livro desse tamanho do Hamlet gente eu morro feliz sério ai por favor faça isso então esses foram todos os livros que eu tinha pra comentar com vocês que eu li durante esse mês de janeiro e é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito me diga quais dos livros que eu já li vocês também já leram e me digam também quais foram as melhores leituras que vocês tiveram durante esse mês e é isso nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau